Oh boy, finalmente, atendendo a pedidos, começando a atender a pedidos dos fãs de One Piece aí, mano, que me pedem pra jogar minigame de One Piece, mano. Vou começar com um aqui que meus amigos me recomendam faz meses, muito tempo mesmo, mano, Grande Piece Online, exatamente, vou gastar 200 Robux pra jogar esse joguinho. Cara, esse jogo ele custa, eu acho que ele custava 300 Robux na real, mas agora ele desceu pra 200, mas mano, eu juro por Deus que fazem tipo meses, muitos meses. Tô falando de muito tempo mesmo, que falam pra mim, Jake, não compra, vai ficar de graça. Ah, pelo amor de Deus, amigo, eu tô esperando faz tanto tempo, só bora comprar esse bagulho logo. Podemos jogar, mano, espero que seja bom, hein, gastei 200 Robux. Tem que ser bom, mano, dá, eu acho que uns 2 dólares. Jesus amado, que grana. Mas a gente pode ver aqui que mesmo ele sendo um jogo pago, mano, ele tem muito player, velho. 3.800 jogando. E agora é 6 horas da manhã, eu nem sei quanto é o pico disso, tá ligado? 30 milhões de visitas, meu amigo. E mano, o jogo tem aqui 233 mil favoritos. Isso quer dizer que pelo menos 233 mil pessoas compraram o jogo por 200 Robux. Se cada Robux é 2 dólares e tem 233 mil que compraram, deu uns 500 mil Robux? Não, 500 mil dólares? Provavelmente a matemática não é isso, eu acho que o Roblox tira um pouco do jogo, eu não sei. Tô numa análise meio complexa aqui. Mas interessante, mano, talvez amanhã eu já comece a fazer meus joguinhos de Roblox, na moral. Mas sem mais delongas, vamos iniciar o joguinho aqui. Ok, mano, tamo aqui. Grand Peace Online. O jogo é bom, hein, mano. Joga bonitinho, o jogo funciona bem, então ansioso. Bom, a primeira coisa aqui que começa, né, obviamente, costumes da sua personagem. Aí já me ganha. Se eu não me engano, você pode enviar o seu personagem pra algum criador do jogo, em algum desenvolvedor, tem algum botão pra isso. E você pode até virar um NPC do jogo, cara. Isso é bem interessante. Nossa, e a criação do jogo tá muito boa. O gráfico aqui, mano. Até os efeitos, assim. Mano, tá da hora, velho. Que isso? Ah, mano, mas eu vou ficar 300 anos aqui. Os caras devem criar uns personagens gigantescos, né, mano? Certeza, velho. Eu vou criar um personagem normal. Mano, que da hora a criação, velho. Dá pra mudar até o corpinho aqui, mano. Que legal. Nossa, dá pra deixar mais largo. Olha que massa, as boquinhas aqui, mano. Não tava esperando, velho, que ia ser tão bem feito, de verdade. Fazia um tempo que eu não vi um jogo tão bem feitinho, assim, de Roblox. Tem vários olhos também, bem interessante. Não, vários olhos é o ca... Tem mais de 70 olhos no bagulho. Meu Deus do céu, nem sei o que fazer aqui. Deixa eu ver quantos cabelos. Ah, tem 130, velho. Ó, mano. Ele até se olha aqui. Mano, muito bifeitinho. Essa musiquinha de fundo aqui, mas que delícia. Ah, a camisa pelo menos tem menos, mano. Nossa senhora, amém. Que difícil decidir os bagulhos, mano. Ok, acho que tá finalizado aqui o meu carinha. Esse aqui sou eu na vida real, pra quem não sabe. Já já vou mostrar o rosto, né? É um pequeno spoiler aí. E olha, a gente é um Skypian. Um Skype, né, mano? E olha, é uma classe meio rarinha. Tem o Mano, Skypian, Fishman e Mink. Na verdade é a penúltima mais rara. E vamos finalizar aqui. Ok, acho que eu tô carregando aqui. Ok, carregamos. Como vocês podem ver, o jogo é bem bonito, mano. A iluminação, tudo. É sozinho, acho que eu podia tirar, né, do meu personagem, na verdade. Mas é bem bonitinho, cara, o jogo. E tem várias mecânicas, mano. Eu fiquei sabendo que o melhor combate do jogo aqui é você defender primeiro o carinha. Você defende o combo dele. Calma aí, calma aí, que eu não... Ai, ai, ai. Nossa senhora. Calma aí, calma aí. Mano, é que o combo dele é meio... Aê, daí a gente vai e comba ele, beleza. A gente vai e bloqueia aqui de novo. Mano, não foi o bloqueio, não sei porquê. Eu acho que eu tô meio lagado. Calma, bloque. Ok, deu voo, combo, beleza. Um combo bem da hora. Deu voo e bloqueio de novo. Aê, ok, o máximo é três hits ali. E agora é só bloquear de novo. E a gente vai e finaliza ele. É o melhor combinho aqui. A gente pode dar um perfect block também, mano. Deixa eu... Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Deixa eu ir embora até aqui. Nossa, ele quebrou até minha defesa. Ai, socorro, time. Começamos bem, amigos. Começamos bem. Ok, mano, voltei aqui. Entrou uma borboleta no estúdio aqui. Se eu sair correndo aqui é porque ela saiu voando aqui, mano. Na moral, eu vou sair correndo muito forte daqui. Bom, mano, o nosso objetivo nesse vídeo aqui vai ser ficar forte o suficiente pra matar um boss, mano. Então, por isso, a gente vai ter que upar, mano, fazendo quests. Nossa, tem dublagem. Ela mandou um... Ok, daí agora ela pediu pra eu cuidar desses bandidos aqui, mano. Já entendi mais ou menos o combate do jogo, né? Só eu falar isso e eu esqueci de apertar um aqui pra... Tá, acho que eu não vou dizer nada mesmo, não. Ok, vamos lá. Aí eu defendo. Tem um heavy punch, mano. Ô, você joga o carinha longe. Que da hora. Será que eu vou fazer isso? Uh, ah, errei, mano. Sabia que isso ia acontecer. O combate desse jogo é complexozinho. Mas vamos lá. A gente tem que upar matando eles e fazendo um quest. É bem de boa quando você pega o jeito. É sempre defende, aí depois você ataca. Aí o carinha vai vir aqui, você defende, depois ataca. Aí daí vai pra cima dele, aí vai e defende. Aí eu acho que depois você ataca. Mano, eu queria saber fazer uns combos realmente. Tipo, jogar o carinha pra cima. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Nossa senhora, esse aqui parece que é maior, mano. Esse aqui parece que é maior. É, esse aqui é um pouquinho mais forte, mas eu já tô pegando o jeito. Nice. E agora vamos matar o 5, mano. Ah, não. O bandit boss veio aqui, mano. Ele quebra a minha defesa. Aí é complicado, amigão. Aí é complicado. Será que eu consigo acertar ele? Oh, eu consigo. Eu consigo fazer isso também. Eu acho que não é muito usual, mas eu vou fazer isso, ó. Você sair correndo pra cima do cara. Ai, meu Deus. Nossa. Não. Mano, ele dá muito dano. Ok. Oh, nice. Vou fazer isso de novo. Tem. Oh, nice. Agora vou fazer de novo. Meu Deus, eu vou, eu vou, eu vou. Nice. Não, meu Deus. Não, eu tô com de vida. Acho que eu morri. Ah, não dá, mano, contra esse cara. Enfim, eu vou matar o 5 ali e eu já volto. Ok, mano. Eu terminei aqui. Tô no nível 4, né? E o que a gente quer fazer aqui, mano, é upar o nosso personagem, né? Com os pontos meio 50 e 50 pra força e defesa. Feito. A gente pode até dar uma olhada aqui, mano, no menu do jogo. Oh, dá pra ligar as sombras. Dá pra comprar coisa aqui que eu acho extremamente cara. A gente pode comprar duas vezes de XP, mano, por 69 Rebux. 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 Meio carinho, mano. Meio carinho. Complicou o orçamento aqui. Enfim, o nosso próximo passo aqui é o par até o nível 10, mano. Vamos lá. Bom, é. Agora que a gente chegou, na verdade, no nível 5, a gente ganhou uma nova quest, mano. Pra derrotar quem? O Bandit Boss. Bom, eu tô levemente mais forte aqui, mano. Entendendo um pouquinho mais o combate do jogo. Vamos upar mais um pouquinho aqui nossos status. E vamos tentar ir contra ele aqui, mano. Aí. Puxei ele aqui. Acho que ele quebra a minha defesa. Não quebra mais a minha defesa. Isso é bom. Eu não sei se minha defesa já voltou. Ok, ele não quebra a minha defesa. Isso é ótimo. Mano, eu quase acertei outro carinho aqui. Acho que nem tem como. Ok, agora dá pra matar a sossegada. É só ficar nisso daqui. Nice, 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 nice. Ó, a defesa é importante, mano. A defesa é muito importante. Mano, tem um tal de Heavy Punch ali que eu não fiz até agora. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Tá. Essa quest aqui, ela é um pouco mais fácil, na real. Ela, na verdade, não é mais fácil. Ela dá bastante XP, assim. E ela é mais rápida, né? Então, acho que eu vou continuar fazendo ela. Ah, ok, mano. Chegamos aqui no nível 10. Já vou upar aqui a defesa e a força. E aí, a gente ganhou um novo ataque, mano. Eu quero testar ele aqui. É o Gut Punch. Meu Deus. Foi um pouquinho lagadinho, mas dá bastante dano. Se liga. Ah, é um socão no estômago dele, aparentemente. Será que dá pra terminar um combo assim? Dá, mano. Ah, interessante. Dá pra fazer vários combinhos nesse jogo, pelo que eu sei. E eu tô gostando bastante do combate, mano. Na moral, muito bom mesmo. Bom, agora a gente vai querer fazer outra quest aqui, mano. Que é a quest dessa desgraçadinha aqui, mano. Ela perdeu o colar dela, mano. E a gente tem que achar o colar dela aqui. Mano, tem um carinha correndo atrás de mim? Só falta. Não é possível que você me reconheceu. Amiga, às 6 horas da manhã, mano. O que você tá fazendo acordado? Vai estudar. Bom, eu não me lembro direito onde você pode achar esse colar, na verdade. Se eu não me engano, é spawn aleatório. Eu não me lembro também se pode ser dentro das casas. Eu não lembro como é, mano. E não ajuda que as casas são tudo igual, velho. Eu não lembro quais eu já entrei, quais eu não entrei. Ok, eu achei alguma coisa aqui. Eu não sei exatamente o que que é. Ah, ok. Parece muito ser um colar, mas eu... Ah, será que eu tenho que estar assim? Eu não sei. Ah, peguei, mano. Peguei, peguei. Deu, posso entregar pra ela aqui. Será que ela vai dar bastante XP? Ah, não. Acho que ela me deu dinheiro, né? Eu não sei direito, na verdade, o que que ela me deu. Ok, mano. Eu tô procurando a loja aqui do jogo. Não sei se é exatamente isso aqui que eu quero. Essa moça aqui vende armas, na real. Não, eu não sei se eu tô interessado nisso aqui, não. Bom, mano, uma coisa interessante que a gente pode comprar nesse jogo também é uma pá, velho. Aqui, ó. Comprei a pazinha. E ela serve pra cavar, né, mano? E a gente cavando, a gente consegue ganhar gold, se eu não me engano. Não sei quantos bagulhos que a gente tem que cavar pra se pagar, né, mano, o bagulho. Mas pelo que eu sei, é só gold que dá pra conseguir mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, tá quase. Meu Deus. Mano, mas é muito. Eu acho que quanto melhor é a sua pá, mais ela cava, né, mano? Mais rápido, é. Meu Deus, mano, não tem quase nada. Tem que ser o último. Aê, conseguimos. Ó, se pagou completamente. Cheguei, tipo, 40 de gold, algo assim. É bem interessante, uma forma bem interessante pra você conseguir gold. Bom, agora que a gente chegou no nível 10, mano, a gente vai querer ir pra outra ilha. Aí a gente vai comprar um barco, né, mano? Pra isso a gente precisa comprar um barco. Deixa eu ver o barco mais simplinho aqui. 75? Ótimo. Compramos aqui o barco mais simplinho. Se você for um fishman, mano, você pode ir nadando até a próxima ilha, né? Mas a gente não é, né, mano? Então, tamo aqui de barquinho. O jogo tá bem gostosinho, cara, de ir upando, de pegar gold. Não é um grind tão desgraçado ainda, pelo menos, né? Tá bem de boa. Bom, e agora a gente pega essa quest aqui com a Kohaku, né, mano? Que é pra levar um balde de água, né, mano? Pra ilha que a gente vai. Ó, mano, já mostra até a direção aqui e tal. Ok, mano, a gente coloca o nosso barco com o menu, né, mano? E a gente senta aqui no barquinho e a gente segue, né, mano? A nossa quest. Bora lá. Nossa, que gostosinho, véi. Ó, parece que tá amanhecendo aqui, mano. Que bonito. Bora embora. Bom, aparentemente tem tubarão aqui, né, no mar. Então, se você estiver nadando, tem esse perigo. Mas a gente tá num barquinho extremamente resistente aqui. Então, acho que tá tudo super de boa. Vamos chegar até lá, mano. Ok, mano. Chegamos aqui na próxima ilhazinha. Meu Deus, velho. A fogue do bagulho aqui. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Não quero destruir meu barco aqui, não, mano. Eu tenho que pegar meu barco de volta? Eu não sei. Ah, ok. Eu tenho. Bom, primeiro vamos terminar, né, a quest da mocinha lá, né, mano? Da Kohaku. A gente vai entregar o baldinho de água pra ele. A gente ganha bastante gold, eu acho. Não, bastante XP, ok. Bom, e agora aqui nessa ilha a gente vai lutar contra os carinhas aqui até o nível 20. Bom, mano, mas antes disso tudo, né, da gente upar aqui, a gente vai dar uma leve passadinha aqui em Rock Island. Uma passadinha, na verdade, é o c... Porque, meu amigo, que demora pra chegar aqui, mano. Bom, a primeira coisa é a gente vai subir aqui, né, mano? E fazer o quê? Cadê, cadê, cadê? Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Nice. E agora a gente pega esse dinheirinho aqui, mano, e a gente pode comprar a nossa katana, né, mano? Ó, ela tá aqui, ela custa meio carinho, mas vamos testar ela, se ela vai ser bom pra gente. Oh, oh, oh. Ó, mano, mano, a combate desse jogo é muito da hora, de verdade. Bom, mano, vamos ver se vai ajudar realmente aqui, mano. Porque, ah, a katana, ela tem a vontade que ela ataca muito rápido, mano. Só que a gente tem que upar o bagulho de sword, né, mano? Esse pau eu até uparia, na verdade, mano. Esse pau eu até uparia, na moral, na moral, na moral. Ela ataca muito rápido, é bem interessante. Só que daí eu acho que a gente não precisa de strength, já que a gente não vai atacar com os punhos, né, mano? Eu não sei direito, na verdade, quanto a isso. Enfim, eu vou upar aqui e eu decido, mano. Bom, mano, é... Eu sei que eu comecei upando strength, mas eu tô gostando muito de usar a espada, véi. Eu acho que é quando você é mink, é melhor você usar a espada, que ele tem uns raiozinhos elétricos, né? E ele comba com a espada e tal, e é muito bom, assim. Mas... Do mesmo jeito, eu tô achando a espada muito melhor. E, bom, a gente tá dando 5 de dano ali com a espada, vocês viram, né? Eu vou upar aqui, mano, a sword mastery. E vamos ver quanto que a gente vai dar de dano agora, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver? 6 de dano. Ok. Mas a gente vai desbloqueando as skills, assim, de sword também. E eu tô preferindo muito mais, tá muito mais fácil de upar com sword. Então vamos com isso aqui mesmo. E, de qualquer forma, a gente pode resetar nossos stats mesmo depois. Deixa eu... Ah, eu ia dar uma olhada aqui, mas não vai dar, não. Vamos ver aqui, ó. Reset points é quanto? 75. Então não é tão caro se eu precisar ou dou esse reset. Bom, mano, a situação tá bem mais de boa agora aqui. Surgiram uns carinhas aqui me ajudando indiretamente. Na verdade, tá todo mundo se ajudando aqui, né? A gente... Quando a gente mata um carinha que... Tipo, quando a gente dá um hit em um carinha que o outro cara tá matando, a gente mata também, tá ligado? E assim fica bem mais fácil fazer a quest. Olha, ele terminou ali, mas eu matei também o carinha. Porque eu já tinha dado hit. E assim a gente vai se ajudando. O outro carinha, eu acho que ele morreu por agora. Mas tá indo bem mais rápido aqui, mano. Me deixaram na mão, mano. Mas tá safe, mas tá safe. Vamos ajudar o nosso carinha aqui, mano. Tadinho, tadinho. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Ó, mano. A gente vai ajudar o carinha. Com isso a gente foi... Mano, a gente upou bastante aqui. Eu vou upar agora defesa e sword mastery. Deixa eu ajudar o carinha aqui, coitado. Nice. Agora eu vou aceitar a quest. Tamo quase nível 20. Bom, e agora é só matar esses últimos dois aqui. Os carinha praticamente mataram por mim. E nossa, gente, não upou ainda, mano. Pior que tá um pouquinho mais difícil de upar, velho, do que antes, assim. Agora tá um grind um pouquinho mais chato. Vou tentar aceitar a quest aqui. Ah, mano. Tem o delay pra aceitar a quest. Vai, 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 vai. Ah, o carinha morreu ali, mano. Tadinho. Bom, mas como eu disse, tá um grind um pouquinho mais chato. Mas tá quase lá no nível 20. Então vou ajudar o carinha aqui. Meu Deus do céu. Vamos todo mundo se ajudar aqui. Bora. Meu Deus. Mas o carinha chamou bastante gente aqui, velho. Isso aqui complicou um pouco a situação, mano. Nossa, mas tá tomando porrada. Ah, ele foi finalizado ali. Bom, a gente vai matar esse carinha aqui. Lagou um pouquinho, mas conseguimos. Vamos, mano, upamos pro nível 20. Bom, mano, como eu acho que no nível 20, se eu upar aqui, não vai aumentar nada o meu dano com a espada. Atualmente tá dando 7 de dano. Mas acho que eu tenho que upar até 30 pra dar 8 de dano. Então eu vou upar tudo em defesa aqui. E agora sim, mano. A gente vem aqui no Tyrone. E a gente vai aceitar a missão pra matar o Lucid. A gente é só subir a escadinha aqui. Olha que daorinha, mano. Mano, esse jogo tá muito daorinha, velho. De verdade, mano. Esse jogo tá muito, muito, muito daorinha. E bom, agora é o primeiro chefe aqui do jogo. Desgraçado mesmo. E provavelmente o último que a gente vai matar no vídeo, mano. Porque ele é muito difícil. Ah, como você pode ver, não tem só um chefe, não. Tem vários bichos, mas é que o chefe tá ali no centro e os outros são os cafangas dele aqui, mano. E a gente tem que matar os carinhas do lado primeiro. Meu Deus. Nossa, mano. O pior é que os carinhas atiram, né, mano. Nossa, o pior é que eles atiram, mas dá pra matar até que bem suave. Olha, ele errou o tiro aqui em mim. A gente tem que chegar sempre em cima deles, então, mano. Já que eles são de longa distância, a gente vai chegar neles. A gente consegue matar. Mano, o jogo tá muito daorinha, velho. Tá, agora o outro carinha aqui tá me atirando. E, ah, será que o carinha vai chegar pra me ajudar? Eu aceito. Eu vou admitir que eu aceito. Amigo, só não ferra tudo, por favor. Nossa, eu tô me sentindo o quê? No GTA, mano. Acho que o som é do GTA, velho, esses tirinhas. Ah, mano, o carinha, ele me ferrou um pouco, velho. Ele fez... Mano, o carinha ativou o Lucid, mano. O chefão, velho. Qual foi? Mano, o carinha ferrou tudo. Achei que ele ia me ajudar, mano. Tá, deixa eu tentar derrotar esses carinhas aqui. Porque olha o Lucid, mano. O bicho tem uma bazuca, velho. Eu tô no GTA Sandras mesmo. Ah, ele me deu um parry. Meu Deus do céu. Ok, mas ele... Ah, ele conseguiu me acertar ainda. Nossa, sorte que eu não tô contra o Lucid, mano. Pelo amor de Deus. Ok, não posso deixar esse carinha me atirar. Mano, os carinhas tão voltando? Ah, não, não tão, não. Mas eu acho que o Lucid tá me focando. Pô, Lucid, na moral, o que eu te fiz, velho? Não, aí temos um problema. E vou o outro carinha ali também. Mano, nossa, esse carinha tá muito ferrado. Eu vou tentar derrotar esse loirinho aqui, ó. Esse outro capanga dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrota, derrota, derrota. Meu Deus do céu, boa. Mano, a gente tá, querendo ou não, trabalhando em equipe aqui. Eu destruí todos os capangas aqui do Lucid. E agora é só a gente focar ele, mano. Meu Deus. Mano, eu acho que nem vai dar, velho. De verdade. Mano, eu quero recuperar um pouco de vida aqui na real, velho. Eu quero recuperar um pouco de vida. Porque duas bazucadas dessas eu morro. Ok, o Lucid deu uma bazucada. Então, eu acho que eu vou pra cima. Ok. Por que que eu não consegui atirar? Atacar? Como assim? Ah, não. Ele vai atirar de novo. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu não tô entendendo. Ah, eu acho que eu morri. Ai. Mano do céu, velho. E os carinhas estão respawnando de novo. Mano, tá meio lagadinho o jogo aqui, velho. Na moral. Tá meio lagadinho. Eu não tava conseguindo acertar o Lucid, mano. Calma lá. Vamos tentar chegar lá. Ele vai jogar o carinha pra cá? Não. Ai, meu Deus. O Lucid não faz isso comigo, ok? Ah, eu posso defender, né? O ataque do Lucid também, eu acho. Ou esquivar ou defender. Vamos ver em quem ele vai atirar. Meu Deus, lógico que em mim. Não. Nossa, eu tomei dano de queda. Mano, se eu não me engano, minha classe, ela toma menos dano de queda. Se eu não tivesse essa classe, eu teria morrido agora. Não. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu não tô conseguindo subir? Meu Deus. Mano, eu não tô conseguindo subir. Por quê? Será que é porque eu tô destruidinho aqui? Ah, não. Agora foi. Eu acho que eu tava com a espada equipada. Corre, mano. Os carinha vão roubar aqui o do Lucid. Corre! Volta a vida, pelo amor de Deus. Não era 30 de HP que voltava a vida? Mano, o Lucid morreu. Ah, mas eu não peguei a kill porque eu caí. Ah, não. Eu não acredito, velho. Ah, mano. Eu só tô conseguindo subir aquela hora. Eu só tô tentando um hit. Não. Ah, não, mano. Isso aqui foi uma injustiça tremenda comigo. Sério. Então, eu pedi ajuda aqui pro Luffyzinho. Mano, o carinha já destruiu o Lucid. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É o... É o... Ajudinha aqui. Mano, mas eu acho que o Lucid nem spawnou de novo, mano. Os carinha, velho. Eles estavam me ajudando tanto e no fim destruíram minha vida, velho. Nossa, eu tô com o PVP ligado. Eu matei o carinha aqui. Eu vou matar você mesmo. Eu vou matar você mesmo. Eu tô nem aí. Vai, pega ele. Joga no rio. Na moral, mano. O cara roubou minha kill. Joga, joga, joga. Joga fora mesmo. Ah, pelo amor de Deus. O cara roubou minha kill do Lucid, mano. Tô muito triste. O carinha falou que demora um pouquinho pra spawnar, mano, o chefe de novo. Nossa, os caras destruíram minha vida, mano. Ah, vem aqui, velho. Na moral. Isso aqui é só pra você aprender, mano. Na moral. Pelo amor de Deus, mano. Eu matando o Lucid ali, velho. Eu tava... Nossa senhora, mano. Tendo um ABC aqui embaixo, velho. Tentando subir. Os caras nem pra me ajudar. E matam o Lucid nem eu invejo. Ah, na moral, mano. Na moral, velho. É, eu tava assim mesmo, mano. Exatamente, assim que eu tava, mano. Aí foi e você matou o Lucid. Vai, corre, corre. Corre mesmo, mano. Corre. Corre. É melhor você correr mesmo, velho. É melhor você correr mesmo. Pelo amor de Deus. Sem sorte que eu tô... Tô bem hoje, mano. Tô... Tô de boa hoje. Senão você já ia pra vala. Ah, você vai vir? Você vai vir? Você vai vir, amigão? Pelo amor de Deus. Tá, os carinha do Lucid tão spawnando aos pouquinhos aqui. Esse aqui era o último que eu tinha matado mesmo, então... Nossa, eu matei o cara mesmo. Não tô nem... Ah, o Lucid... Não, não é ele. Mas eu acho que tá muito quase. Eu acho que tá muito quase. Tá todos os carinhas spawnando aqui. Deve tá quase. Deve tá quase. Eu espero que seja quase. Ah, mano. Se eu clicar B, eu executo o cara. Toma, amigo. Não clica B. Lógico que eu vou clicar B, mano. Você roubou minha kill. Na verdade, eu fiquei com triste. Ele mandou não clicar B. Não, amigo. Você só vai ter um pouco... Um surto aí. Igual eu tive, mano. O carinha mandou uma carinha feliz que eu cliquei B. Executei o cara. Nossa, eu tô amando esse jogo. Tá, mano. Agora é só esperar o Lucid aparecer aqui que ele não aparece, mano. Será que demora? Ele falou que deve tá bugado, que tá demorando muito. Eu pedi pro carinha, mano. Ele aceitar a quest do Lucid, mano. Pra ver se ele spawna. Eu acho que spawna, velho. Se alguém aceitar a quest. Ah, aí, ó. Ah, não. Eu sempre confundo, velho. Bom, mano. E agora, praticamente, a gente finaliza esse vídeo aqui. A gente vai pra nossa próxima ilha aqui do jogo. Que fica aqui no Noroeste, né, mano? No jogo. É... Pela demora que eu... Que teve aqui pra eu chegar na outra ilha. Eu acho que aqui vai demorar um bom tempo também. Mas, enfim. Eu acho que a gente vai finalizar isso daqui por aqui mesmo. Porque a próxima ilha, meus amigos, não é brincadeira não, mano. Aí eu acho que eu vou precisar de umas amizades aqui no jogo, realmente. Ok, mano. Só uma leve correção aqui. Na verdade, a gente vai pro Norte mesmo, mano. Não é Northwest. Me confundi, me confundi. A gente quer ir pra Marine Island. Eu acho que é algo assim. Ok, mano. Depois de 17 dias, 22 semanas e 2 anos, chegamos aqui finalmente na ilhazinha. Nossa, mas como demorou, mano. Chegamos na Shellstown. Bom, e como eu disse, é aqui que a gente termina, mano. Porque, assim, a gente vai ter mais uma missão. Onde a gente tem que ficar matando esses Marines aqui, né, mano? Só que agora, velho, eles são bem mais fortes, assim. Eles são bem, bem, bem mais fortes. E o real problema desse bagulho aqui é que o grind é muito maior agora. Meu Deus do céu. Ai, me desmontaram aqui. E a gente tem um pequeno grande problema, que é o chefe. Que isso, mano? O cara confui. Mano, o cara subiu ali pra me dar porrada, velho. Vai embora. Eu achei que era um player, mano. Era o NPC subindo pra me descer o cacete. Bom, mas como eu ia dizendo, o maior problema desse mundo aqui, realmente, é o chefe desse lugar aqui, mano. Eu acho que é ele ali. Eu nem tenho certeza, na verdade. Eu nem me lembro direito, mas eu acho que é ele. Ah, eu acho que é ele mesmo. Meu Deus, olha isso. Nossa, eu já morri, mano. Nossa, eu literalmente já morri. Acabou. Já era. Ah, mano. Bom, como vocês puderam ver ali, o chefe, ele gira muito, assim. E você precisa, mano, de uns três a quatro pessoas pra você conseguir derrotar ele, realmente. Ah, o que tudo indica, parece que o criador do jogo disse que é impossível matar ele sozinho. Não tem como. A gente podia fazer até um desafio, talvez, tentando derrotar ele sozinho. Mas dizem que a partida ali do terceiro chefe, não dá pra você derrotar ele sozinho. Então, vamos ter que ficar por aqui mesmo, mano. Vamos ter que ficar por aqui. Mas, enfim, mano. Eu adorei esse jogo de verdade. Eu não tava esperando tanto. Tanto a customização de personagem, o combate do jogo, o gráfico, realmente, os efeitos e tal. Cara, tudo me impressionou demais. Parece um grind muito gostoso de dar também. Você ficar matando os carinhas ali e tal. O esquema de você viajar pelo mundo, explorando novas ilhas. Mano, muito daorinha mesmo. Eu acho que é muito longe as ilhas umas das outras, sim. Mas fazer o quê, né? Talvez se você pegar barcos maiores, igual a desses caras aí, você vai bem mais rápido, né, mano? Tipo, esse cara tá vindo bem rápido. Bom, mas é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pensar em outros conteúdos aí pra gravar de Grand Piece Online. Pode deixar nos comentários aí recomendações que vocês dão, mano. De desafio, coisa pra fazer no jogo, tudo mais. Vou conversar com uns amigos meus que jogam esse jogo. São bem viciados nesse joguinho mesmo. E é nóis, mano. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau, mano. Falou. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.